Talvez você não saiba, mas eu desenvolvia na minha vida três tipos de artes marciais. Então, a bispa acompanhou vários anos, muitas armas brancas e armas de fogo que eu tomei de pessoas que vieram para matar. E além dessas artes marciais, eu levantava peso, eu já levantei do chão 255 quilos. Outra vez eu estava no meio de uma mata, no Pará, com a bispa e a caminhonete, que nós estávamos com pessoas que levávamos para a fazenda dele, no rio Pacajá. No meio da mata, cheio de onça e de animais, feras mesmo, mas onze da noite, a caminhonete apoiou o fundo, a parte ali de baixo. As quatro rodas ficaram suspensas. Eu vi que começou a entrar água, caía, chovia torrencialmente, deu uma enchente. Começou a entrar água dentro da caminhonete, dentro dos bancos já. Eu desci, eu rodei uma roda com a mão, rodei a outra, rodei a outra, rodei a outra, era tudo no ar. E eu falei para eles, abri a porta, cheio de água lá dentro já. Falei, olha, peguei um pedacinho de pau assim, ó. O homem que levava a gente da caminhonete falou, e agora? Eu falei, presta atenção porque Deus vai tirar para nós que a gente não pode tirar. Orei a Deus. Ele falou, esse pauzinho aí, eu falei, isso aqui é um simbolismo. O senhor vai botar esse pau aonde? Eu falei, acelera a caminhonete que ela vai sair. Simbolicamente eu botei aquele pau, abençoei e botei em uma das rodas só. Ele acelerou, a caminhonete não tocava o chão, aí saiu como que voando e foi embora. Acelerou, a caminhonete não tocava o chão, aí saiu como que voando e foi embora. Acelerou, a caminhonete não tocava o chão, aí saiu como que voando e foi embora.